A terra mesmo é assim, igual essa terra, mas o buraco aqui é grande, papai. O buraco desse aqui é? Já tem uns cinquenta meninas ali dentro e morcegos lá atrás da terra de Cão, ó. Ele entrou na boca? É. Sim. É impressionante o negócio. Vai lá ou não vai? Vai aí, papai. E pra subir aí? Agora é o Hulk, né? É a mesma coisa. Chegando aqui no buraco do Flamingo, a galera já desce. Vai descer logo? Eu não vou não. Pega lá, vai lá. Lá vem. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Aqui, não é a boca do buraco. Eu queria trazer a corda. Assim, ó. É, compadre, agora você tem que me pagar bem pago pra nós tirar. A bosta do mocê. Ei, dê um roquinho aí, manda aí uns quesos. Ei. Vai dar certo. Vai, volta. Tô gravando. Já preciso de varar lá dentro do bão. Basta ele, olha pra fora. Pera aí. Ei, segura meu pé aí. Vamos segurar o pé pra dentro do nosso saco. Pra puxar. Rapaz, não tem mais volta não. Segura. E os homens lá tá segurando o cabelão. Bora, bora. Não, 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 bora. Eu sou gordinho, rapaz. Não, bora. Não, bora. Não, bora. Não, bora. Não se esqueça que eu sou mais pesado. Vai, vai. Solta. Pode soltar. Segura aí o ônibus. Pode soltar o pé. Pode soltar. Solta. Pode soltar. Tá pra mim, você não se esqueça. O ônibus caiu. Caiu, pai. Pera aí, dedo. Não, bora. É só o pé. Não, bora. Tô vem aqui, deixa que vir no saco. Aham. É. Só que eu acho bonito aqui, pai de balda. É você morrendo de suor. É, por Deus. É. Tá mandando um pouquinho, bora. Bora, andando um pouquinho pra frente, Cláudio. Pra onde? Pra cá, cabeça. Pra aí, não tem nada não, Cláudio? É, cabeça. Porra, porra, porra. Ei, cara, não tira não, machina. Essa bicha pode ser de aqui. Olha, cara. Isso aqui é aquele bicho que meu nome é. Ei, filma aí o balda, ó. Hum? Boa, bora, bora. Ai, minha cabeça. Vai, bora. Vai, bora. Vai, bora. Vai, bora. Valdo. Tu é dois, ó. O pessoal falava daqui? Aham. Por baixo tava pra sair, nem por. Dava. É mesmo, né? Mais rara. Caralho. Mas agora... É só seguir esse túnel, né? É. ... Nesse momento é esse... Ó, esse aqui tá de zaprega, viu? É, caranguejo daqui, ó. Aqui tem uma coisa mesmo impressionante, viu, cara? É. Tem que apertar e segurar, cara. Tá, tá bom. Aí, aí, aí. Pode roubar. Tem que cair na pedra aí. Hã? Tem que cair na pedra aí. Né? Isso. E rica a luz. Esse rafé aqui, né? Hã? Ô, gente, não vem cá, não. Pra ver, não. Quer dizer que você é brincado do trisca aqui dentro, olha. É. É mesmo, cara. Corre. Aqui é o bumbum, aqui é o que eu vou te falar. Olha aqui, ó. Aqui é o que eu vou te falar. Vem pra ali. Vem pra ali. Vem pra lá. Vem pra lá. Vem pra lá. Ei, velho. Oi. Vem pra lá. Vem pra lá. Vem pra lá. Obrigado.